Prefeito, você tem que cantar, quero não. Sabe o que é que eu quero ser aqui no crato, prefeito? Presidente, irmão do prefeito. Irmão do prefeito. Porque não assina nem um documento. E, antes, tinha apenas um armazenzinho ali, 5 por 20 de fundo, vizinha a Caixa Econômica, andava numa caminhoneta velha. Hoje, segundo informações na cidade, é uma das pessoas que tem mais máquinas pra trabalhar, arada na terra, fazendo estrada, máquina pesada e tudo. Sabe o que é que eu quero ser também, presidente? Eu quero ser chefe de gabinete do prefeito. Não quero ser prefeito não. Sabe por quê? Porque eu conheço...